O conteúdo do livro de Esdras pode ser dividido da seguinte forma. Capítulo 1 fala sobre a proclamação de Ciro, que permite os exilados retornarem a Jerusalém. No capítulo 2 fala sobre a lista dos que retornaram. No capítulo 3 fala de um altar que é construído para retomar os sacrifícios. O alicerce do templo foi lançado. No capítulo 4 fala da oposição principalmente dos samaritanos locais, que paralisa a obra pelos próximos 15 anos. No capítulo 5 e 6 fala dos instalados e encorajados pelos profetas Ageu e Zacarias. O trabalho no templo é retomado em 520 a.C., depois de 4 anos. O templo é construído e o povo celebra a Páscoa.